Oi amigos do Cinema e Vídeo, Kelson Venâncio novamente na área para falar sobre mais um filme que nós assistimos recentemente, desta vez é Mentiras Perigosas, esse filme que estreou na Netflix para você assistir no conforto da sua casa. Mas será que esse filme é bom? É o que você confere agora. Antes de mais nada, gostaria de te pedir para você se inscrever no nosso canal, para curtir, compartilhar, dar aquele like, aquela forcinha, porque a gente precisa de você. Bom, vamos então para a crítica, a gente vai falar de Mentiras Perigosas, que é um filme que tem uma premissa extremamente interessante. Quando a gente assiste o trailer, a gente já fica com muita vontade de assistir o longa. E aí, a gente tem uma experiência, de certa forma, até boa. Pena que no fim, as coisas não são como a gente esperava que fossem. O filme começa já contando a história de um relacionamento entre dois jovens, marido e mulher. Ela trabalha numa lanchonete, enquanto ele não trabalha porque se dedica aos estudos. Só que aí, depois que acontece algo logo no início da projeção, as coisas começam a ficar complicadas entre esse relacionamento, entre esse casal, por falta de grana. Porque ele, desempregado, e aí ele abandona a faculdade por causa desse acontecimento. E ela larga a lanchonete e vai trabalhar de cuidadora de idosos. E aí, especificamente, ela conhece Leonard, um idoso que mora sozinho em uma espécie de mansão. Então, aparentemente, tem dinheiro guardado e aí que começa toda a trama. E aí, acontece algo também nesta casa que vai envolver este casal. Eles começam a guardar alguns segredos diante deste acontecimento. E aí, envolve também a polícia, uma investigadora passa a entrar no caso, uma advogada, um suposto corretor de imóveis e outros personagens que vão surgindo ao longo da narrativa. Que, a princípio, como eu disse no início, é bastante instigante. É porque a gente fica extremamente curioso para saber o que realmente está por trás daquilo que vai acontecendo ao passar do tempo, quando a história nos é contada. E aí, nós temos interpretações muito legais, muito boas, de Camila Mendes, que, para quem não sabe, é a atriz que interpreta a Verônica de Riverdale. Para quem não sabe, também é uma atriz que tem pais brasileiros, fala fluentemente português, visita o nosso país pelo menos uma vez por ano e é a estrela do filme. Do outro lado, tem Jesse T. Usher, que é o Train, lá do The Boys, né? A série muito boa da Amazon Prime, que, inclusive, a gente já entrevistou na Comic Con. E a química entre esses dois atores, de certa forma, também é muito boa, por causa das atuações deles, porque a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha diante do que vai acontecendo e das situações que são colocadas durante a projeção. E, com isso, o roteiro vai crescendo, a gente começa a ficar curioso, só que aí surgem detalhes secundários nesta trama, que depois eles não são, de certa forma, revelados lá na frente. Algumas coisas que acontecem dentro da casa, que depois a gente fica na dúvida. E aí, o que realmente aconteceu? Por que essa pessoa entrou na residência? O que eles estavam ouvindo? O que tem isso a ver com a trama principal? E, de tanto detalhe secundário, justamente o tema central acaba ficando um pouquinho de lado na segunda metade da projeção. E é aí que eu entro na decepção que a gente teve nesse filme no final, porque o desfecho, diante de tantas teorias que o espectador cria ao longo do filme, a gente acaba se decepcionando quando a gente fica sabendo exatamente o que estava acontecendo desde os primeiros minutos que a gente assistiu Mentiras Perigosas. Mas, de certa forma, é um filme que eu ainda considero um filme bom, porque é um filme que nos traz muita curiosidade para saber exatamente onde aquilo vai dar. E aí, nessa situação, a gente acaba não se cansando, né? A gente quer ver mais e mais e mais, mas, infelizmente, a expectativa grande ao longo do filme acaba trazendo um pouquinho de frustração para muitas pessoas, que foi o nosso caso. Mesmo assim, o desfecho não é péssimo, não. Somente nos deixou apenas com aquele gostinho de quero mais. Tipo assim, ah, era isso? Poderiam ter feito isso. Se fosse eu, né, naquela questão do espectador se colocando como se fosse um roteirista ou diretor, se fosse eu, faria dessa forma e não como foi feito no filme da Netflix. Mas a nota do cinema em vídeo é nota 7. É um filme razoavelmente bom que merece ser visto por vocês. E, para terminar, a gente pede mais uma vez para você se inscrever, para dar o seu like, para compartilhar, comentar, enfim. Nos ajude, porque a gente depende disso. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima.